Vamos ver o Santos, como é que foi jogando em São Bernardo. Hora do show pra você ligado na tela da Gazeta. Começa São Bernardo e Santos, quinta rodada do Paulistão 2015. E toda vez que o Robinho pega na bola, a torcida de São Bernardo pega no pé dele, incrível. Tem espaço, pode arriscar de longe, bola pra fora. Agora, prefere voltar no Renato, se movimenta o Lucas Lima, recebe o Vitor Ferraz, passa no fundo o Lucas Lima. Bola na área, Ricardo Oliveira perde uma chance inacreditável o gol que perde o Ricardo Oliveira. A posição era legal, o Ricardo Oliveira na pequena área perdeu uma chance que ele não costuma perder. Aí o Santos prepara uma jogada ensaiada, o Robinho fica próximo ali do Lucas Lima, que coloca direto na área, Lucas Lima, Ricardo Oliveira subiu, mandou pra fora e apenas tiro de meta. É ele contra o Vitor Ferraz, levantou Vicente e subiu de cabeça. Giovânio acabou dando certo, o zagueirão escorregou, Ricardo Oliveira é no Robinho, mandou pra fora. Bora! Lucas Lima, volta tudo lá atrás no escandeio pro Chiquinho, hein? Pegou a defesa desarrumada, olha o gol! Gol! Do Santos! David, David Brás, no cruzamento do Chiquinho. O David Brás subiu livre de marcação e mandou pra rede. Agora o Santos tem um, o São Bernardo não tem nada. Escanteio autorizado, o Canhete na bola. Colocou direto, quase um gol olímpico aqui no primeiro de maio. Sobrou no Robson, é perigo, hein? Vem Robinho, vem coeso. Cruzou, ficou no Daniel. Rafael, Rafael fez o cruzamento. De novo no Marquinhos, Gabriel Robinho tá na área. Mais atrás, Giovânio. Na trave, o chute do Giovânio. Que jogada bem trabalhada. O preciosismo do Giovânio. E bola na trave. Quando apita Flávio Rodrigues de Sousa, o Santos vence. 1 a 0 pra cima do São Bernardo. Aqui no primeiro de maio, o Santos vence. Final de jogo pra você ligado na tela da Gazeta. Acima de tudo, eu acho que o resultado justo. Eu acho que a nossa equipe, mesmo jogando aqui contra o São Bernardo, que é uma bela equipe, uma equipe muito bem montada. Com bons jogadores. A gente conseguiu impor o nosso ritmo. Buscar o gol. Correr atrás desse resultado. Então, eu acho que foi merecido. A questão da finalização é um detalhe que a gente precisa, talvez. Início de temporada, melhorar um pouquinho, treinar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de tranquilidade. Mas é importante que a equipe está muito comprometida defensivamente e, ao mesmo tempo, criando boas situações na frente. O segundo tempo, melhor do que o primeiro. Achei que o nosso time teve uma condição, uma capacidade de argumentar mais o jogo. Olha, foi uma boa, uma jogada bem trabalhada do Santos, a do gol. Porque ele bate o escanteio aberto e ele quebra a marcação do São Bernardo. E aí o Chiquinho mete a bola e o David Braz vem por trás. Foi uma jogada bem trabalhada, hein, Chico? Eu acredito, meu caro Flávio Prado, o Santos, ano passado, ele não conseguiu ir muito além no campeonato brasileiro. Mas já tinha um time montado. Com a saída do Aroca, mas com a chegada do Elano, além do Elano, também vieram novos goleiros. O Ricardo Oliveira mesmo. O Ricardo Oliveira, o Robinho. A hora que esse pessoal começar a entrosar com a molecada, eu acho que o Santos vai ganhar em muito. Agora também está jogando o Robigo, que voltou da seleção. Então, eu acho que a tendência do Santos é subir nesse campeonato. Uma jogada bem efetiva. Eu acho, na minha opinião. Quebrou a defesa. Quebrou a defesa. E o David Braz vem de trás. Parabéns ao Anderson Moreira. Aliás, o David Braz, o que faz gol de cabeça, é um negócio impressionante, né? Ele faz muito gol de cabeça. Quando ele vai pra frente e ele se arrisca no ataque, geralmente ele marca. Aqui no Paquembu, teve uma vez que ele fez, num jogo, só ele fez três. É, porque se depender de chutar... É, não, chutar ele não sabe. Ele sabe cabecear. Eu acho que é um bom zagueiro o David Braz. E está agora se soltando mais, né? Então, eu acho que o Santos vai dar ainda muito trabalho. Vai dar o que falar esse ano aqui o Santos. Ao contrário do que o pessoal estava dizendo, que era um sério candidato a rebaixamento. Não é não. Principalmente na hora que o Robinho começava a jogar. Porque o Santos está jogando com 10, né? Elano, Robinho, Ricardo Oliveira que perdeu o gol aí também. Se tivesse com o sapato da Michelle, talvez o perdesse. É. Também é outro. Pra não falar que não falei de flores, né? É porque o cara perdeu também. É um gol que, pelo amor de Deus, Ricardo Oliveira, né? Não se perde gol assim. E esse Giovanni, o meu caro Flávio, é que me chama a atenção. Ele está jogando bem. Está começando a se soltar. Parece que ele deu uma sossegada, né? É. Deu uma sossegada fora de campo e começou a se mostrar dentro de campo. Está meio agitado e tal. Deu uma sossegada, melhorou. Legal. Olha o gol que o Ricardo Oliveira perdeu. Esse foi pior que aquele do Mendoza. Porque o Mendoza não tem técnica pra fazer gol mesmo. Ele só corre. O João que gosta dele, João Batista. Diz que é um cara que corre. Sei lá. Então está na profissão errada. Não. E o João Batista falou que vai inscrever ele na São Silvestre ano que vem. Aí sim. O sério candidato a ganhar. Pela Colômbia vai ganhar. Vai ser um sucesso. Vai inscrever na São Silvestre. Eu lembro bem do Dásio. O Dásio Ponta lá. Jogou na América. Jogou até no São Paulo. Rio Preto. Doutor do Dásio falou, Dásio, como é que você corre com essa velocidade rápida desse jeito, mas não acerta o cruzamento? Fala o Godoy. Ou eu corro ou eu penso. É. O cara, o Mendoza tinha falado isso também. Ou eu penso.